Com a segunda temporada de Toy Boy chegando na Netflix, vou começar a atualizar fatos e curiosidades sobre todo o elenco da série, né, gente? Neste vídeo em específico, vou estar falando do personagem Hugo, que é o ator Jesus Mosqueira, gente. Um ator maravilhoso que tem muito destaque na série, né, gente? O ator principal da série que ganhou muito destaque com Toy Boy, uma série maravilhosa. E assim, nesse vídeo eu vou estar falando tudo da vida dele, curiosidades, bastidores, assim... Muitas coisas que vocês não sabem e citando 50 fatos sobre o ator. Mas se você é novo aqui no canal, você não pode deixar de se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo e visitar a nossa playlist. Pra quem não sabe, temos uma playlist de Toy Boy aqui no canal, gente, com fatos e curiosidades sobre todos os personagens. Ou seja, vou estar atualizando aos poucos fatos e curiosidades sobre todos os atores da série, ok? Qualquer dúvida que você tenha no final desse vídeo, me mande mensagem lá no Instagram, que é arroba do breu, que eu vou estar respondendo a todos vocês. Mas assim, vamos parar de olhar e começar a falar uns pequenos fatos sobre a vida de Jesus Mosqueira, ou seja, o Hugo da série Toy Boy. Jesus Mosqueira Bernal, gente. Um ator de 28 anos que nasceu no dia 23 de fevereiro de 1993, né? Pra quem não sabe, ele nasceu em Malagá, Espanha, gente. E assim, uma curiosidade que muitos também não sabem é que o sonho dele não era trabalhar em séries e produções, ou seja, trabalhar na atuação, né? Pra quem não sabe, ele era jogador de futebol profissional, gente. Ele tinha muito destaque nesse ano, mas acabou meio que desistindo do futebol pra poder se dedicar à atuação. Mas vamos aos poucos, porque eu tenho que explicar mais sobre esses detalhes pra vocês. Como eu disse, gente, o sonho dele não era atuar e sim ser um baita atleta. E é o que ele conseguiu, ou seja, com o tempo. O foco dele era ser um atleta e percebermos isso com a sua atuação em Toy Boy, né, gente? Porque ele tem um corpo muito atlético. E foi uma das coisas que fez, ou seja, que fez os produtores da série, duas produtoras, ver visão nele. Ou seja, perceber que ele iria brilhar na série Toy Boy. Mas vamos devagar, vamos primeiro comentar sobre a sua especialização em jogador. E uma curiosidade é que ele era um jogador de futebol tão bom, gente, que ele chegou a jogar no Real Madrid, né? Que é um dos seus times preferidos. Sendo que acabou decidindo sair, como eu disse, pra poder dar vida à atuação. E ele, como vocês viram na série, vocês devem perceber que ele treina muito. Porque ele tem um corpo muito malhado, ou seja, um corpo muito atlético e muito atraente. Porque a série exige isso. E quando ele estava na academia, né, fazendo seus treinos básicos, acabou que ele foi visado por duas produtoras. Ou seja, duas produções, né, lá de Toy Boy. E acabou que ele foi chamado, ou seja, pra fazer uma audição, pra fazer alguns treinos. E passou, gente. As produtoras viram sucesso nele, viram que ele iria se dar bem na série. E ele conseguiu o papel de Hugo. Um personagem maravilhoso que cada vez mais está ganhando destaque na série. Porém, gente, pra estar em Toy Boy não foi nada fácil. Ele pega e fala numa entrevista, né, que eu vou deixar até aqui no link na bio. Ele pega e fala que foi muito rígido. Ou seja, seus treinamentos, seu regime, seus ensinamentos, né, pra poder atuar em Toy Boy foram tão rígidos que foram nove meses treinando antes de atuar. Então, assim, percebemos que deve ter sido muito doído, né, muito impactante na vida dele. Porque ele não era um profissional de atuação. Ele, certamente, era um atleta e acabou tendo que sair do mundo do atletismo pra poder atuar. Deve ter sido uma mudança bem radical na vida dele. E ele fala que foi um pouco difícil, né, isso, essa mudança tão radical. E ele teve treinamentos com profissionais, gente, para poder atuar. É, fez regime, né, para manter o seu corpo, que é literalmente perfeito. Vemos que na série ele tem o corpo literalmente chamativo. E também fez aula de dança para poder fazer suas performances, né. Vemos que como stripper ele arrasa muito isso tudo, como eu disse, em nove meses. Então, assim, ele teve que, querendo ou não, nove meses passa voando, né, gente. Ele deve ter tido que treinar muito para poder dar vida a nosso Hugo. E uma curiosidade que vocês devem estar tendo é se ele só trabalhou em Toy Boy. E não, gente, ele também já trabalhou em outras produções, sendo que não muitas. Se eu não me engano, foi em duas produções. Outra série ele apareceu, né, brilhou em apenas um episódio. E foi lá em 2018. Mas podemos dizer que a sua grande atuação veio com Toy Boy. Que ele conseguiu, assim, um destaque literalmente maravilhoso. E agora vamos para um lado mais pessoal, né, gente. Falar mais um pouco da vida pessoal dele. Eu confesso para vocês que na mídia não tem muita coisa. Porque o ator Jesus Mosqueira, gente, ele é um ator muito privado. Ou seja, ele mantém sua vida muito em sigilo. Mas vamos falar algumas coisas sobre sua vida de acordo com entrevistas que ele deu. Primeira coisa que eu vou estar falando é seu Instagram, né, gente. Que é um grande sucesso, para quem não sabe. Ele tem 1 milhão e 200 mil seguidores, né. Uma coisa que se torna interessante é que ele pega e fala que ele não teria Instagram. Sendo que os produtores, alguns amigos, melhor dizendo, indicaram ele a ter Instagram. Porque impulsionaria o trabalho dele. Ou seja, daria mais visibilidade a ele, né. E foi o que ele fez. Fez Instagram. E ele fala que foi um susto coletivo. Porque ele fez Instagram e depois do tempo amanheceu com mais de 1 milhão de seguidores. Então, assim, foi um impacto muito grande que ele teve. Ele até fala, né, que a fama, ele nunca buscou a fama. Ele queria atuar porque é uma coisa que ele gosta, né. Como eu disse, ele era atleta. Do nada, ele decidiu mudar para a atuação. E ele fala que é uma coisa que ele gosta. Ele não fez por ninguém. Ele fez uma coisa que fez por ele mesmo. Sendo que fama em si, muito visado, muito famoso, ele não gosta de ser, né. A toa que ele mantém sua vida muito em sigilo. Ou seja, sua vida privada. Sendo que temos algumas coisas para comentar, né. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é a sua vida amorosa. Que é uma coisa que muita gente deve ter curiosidade assim, gente. Na mídia não tem nada, nada sobre ele. E sobre uma tal, talvez, né, uma namorada. Mas, se você conhece, você com certeza conhece, né. A Maria Pedraça, gente. Que certamente trabalha com ele também em Toy Boy. Na época, eu lembro que da primeira temporada, muitas pessoas especulavam que eles estavam juntos. Sendo que nessa época, foi em 2019, a Maria Pedraça ainda estava com o Jair Lourente, né. Que é o nosso David de La Casa de Papel. E também, nosso queridíssimo ator em Elite. Ele também é ator em Elite. E é muito conhecido. Certamente, vocês que acompanham a Maria Pedraça no Instagram sabem que eles eram um casal muito estipável. E assim, muita gente não sabia que a Maria Pedraça já estava num relacionamento. E tinha amizade. Ou seja, tinha a relação com Jesus como uma relação de amizade. Nada além disso. Sendo que, recentemente, a Maria Pedraça está solteira. Então, será que pode estar rolando alguma coisa entre eles? Eu confesso que eu não duvido nada. Mas, eu vejo só como amizade mesmo. E falando um pouco sobre a quarentena, que é uma coisa que, infelizmente, afetou todo mundo, né. Ele pega e fala que se sente muito feliz em saber que seus parentes, ou seja, ninguém foi afetado. É uma coisa que ele fala que ele se sente aliviado, né. Ele se sente feliz de saber que todos estão saudáveis. E fala que a quarentena está sendo um período, assim, difícil. Mas que ele está de boa. Porque, para quem não sabe, ele gosta de cozinhar, gosta de malhar, gosta de ler. Ama assistir filmes. Então, a gente está fazendo essa maratona em casa. Ou, pelo menos, estava, né. Porque, nessa época que eu entrei a entrevista, se não me engano, foi quando começou a pandemia. Ou seja, ano passado. Ano passado, não. 2020, né, gente. E, assim, nem parece que já está chegando três anos que a gente está nessa pandemia. E ele pega e fala que foi um pouco difícil, mas que foi tranquilo. Que ele estava fazendo sua quarentena em casa, fazendo as coisas que ele mais gosta de fazer. E é isso, gente. É o que a gente tem para falar do Jesus de Mosqueira, que é um ator maravilhoso. E eu espero que brilhe muito na segunda temporada de Toy Boy. Você gosta do ator, gente? Eu quero que vocês comentem aqui nos comentários. Ou lá no Instagram, como eu tinha dito, que é arroba do breco. E não deixe de visitar a nossa playlist, que é a playlist de Toy Boy, que tem fatos e curiosidades sobre todos os personagens dessa série, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.